Vai na posição aí, Bande Vai na posição Vai na posição Vai na posição Vaiothy Cock A mulher que é a festa A mulher que é a festa A mulher que é a festa A mim que é a festa Então dessa Tira do amor O que eu faço agora é uma delícia que ele tira pra o ar Sofreu o ar, ou então o seu marido que calou aqui no quarto Que é o Brasil, era uma boiinha assim Pessoal, pesquinha, 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 pesquinha Pessoal, pesquinha, 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 pesquinha Para da posição, eu quero ver A menina tem pressão, então Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Passa a bola, fica bem gostoso, hein? Vai lá, que eu sou pra goar Morando no seu marido Então, daqui no parque, vem prazer Já dá vencinha aí, vai Para na posição A menina é a pressão Pesão, 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 pesão Pesão, pesão Pesão, 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 pesão Nossa, parece um te notar Pesão, pesão Na posição Vamo recostar Na posição A menina é a pressão Então, pesinha, pesinha, pesinha Pesinha, pesinha, pesinha Pesinha, pesinha, pesinha Pesão, pesinha, pesinha, pesinha A menina quer pressão, então A menina quer pressão, então Dá mais agora, hein, vai Dá pressão!